Olá amigos, meu nome é Tiago e hoje trago-vos aqui mais um vídeo. Estamos na primavera, o calor está a chegar e com ele vem aqui um animal que nós não gostamos tanto, que são os mosquitos. Eu já trouxe aqui para o canal algumas armadilhas para tentar apanhar aqui os mosquitos. Atenção, estas armadilhas são baseadas no sistema de luz UV e depois com uma espécie de aspiração. A luz UV supostamente atrai os mosquitos. Há aqui uns debates de que isso não é realmente verdade. No entanto, pelos testes que eu já fiz, de facto aquilo vai apanhando alguma coisa. Se tiver muitas horas ligadas e atenção que sendo o luz UV só é eficaz durante os períodos noturnos, ou seja, eles têm que estar ligados durante a noite, durante várias horas para ter alguma eficácia. A vantagem destes sistemas é que não são tóxicos, vocês podem dormir com aquilo ligado, etc. Mas claro, não são tão eficazes como os dispositivos que utilizam aqui um elemento químico para tentar afastar os mosquitos. E hoje o que é que eu vos trago? Hoje trago-vos um dispositivo da Xiaomi para repelir mosquitos. E aqui está o repelente de mosquitos da Xiaomi. E vamos fazer aqui um unboxing muito rápido. O que é que nós temos aqui na queixa? Temos claro aqui o dispositivo, duas pilhas tipo AA incluídas e tínhamos aqui a unidade que contém o elemento químico, que claro, está aberto porque eu já as estive a utilizar, mas eu já vos vou mostrar. E aqui está ela, é uma espécie de cápsula que tem aqui uma malha que contém aqui um elemento químico, que supostamente é muito eficaz como o repelente de mosquitos e que não é nocivo para nós humanos. Tem também aqui uma coisa muito interessante que é uma pequena pilha e o que é que isto vai fazer? Isto vai recordar aqui o estado do desgaste aqui da cápsula, o que quer dizer que se o repelente ficar sem bateria, ele vai saber aqui o estado de utilização da cápsula por causa de esta pilha. Supostamente esta cápsula dura 3 meses com uma utilização de 8 horas, o que é excelente para nós durante o verão podermos ter o repelente praticamente sempre ligado ou nas horas em que nós estarmos acordados ou até a dormir ligado e ele vai ter aqui a duração do verão todo. Olhando aqui para o interior do repelente, ele tem uma ventoinha, que depois também tem aqui umas grelhas de ventilação para puxar o ar, e esta ventoinha vai fazer com que o ar circule aqui pela cápsula e vai libertar aqui a tal substância química que vai afastar os mosquitos. E não sei se conseguem ver, mas se nós olharmos aqui com atenção, tem aqui o símbolo do Bluetooth. É verdade, este dispositivo é inteligente. Atenção, existem duas versões. Existe a versão Smart e a versão não Smart. A versão Smart tem Bluetooth e vocês podem controlar o dispositivo através da aplicação Mi Home. Já vos vou explicar para que é que serve esta inteligência. Aqui na frontal tem um botão de Power e tem um LED de indicação que vai indicar quando o dispositivo está ligado ou desligado. E também, claro, para vocês poderem fazer o empreendimento com a aplicação. As pilhas já estão ali no sítio. Ele traz aqui uma membrana que nós podemos fechar para conseguirmos retirar aqui as pilhas com segurança. Colocamos aqui a cápsula no dispositivo. Vamos colocar também aqui a tampa. Isto tem aqui uma posição. O LED está ligado e isto vai estar aqui a fazer um ligeiro ruído que é a ventrinha a trabalhar. Entretanto, eu tenho aqui o meu Smartphone. Não vos vou explicar como é que fazem aqui o emparelhamento porque isto aqui é semelhante a qualquer dispositivo Smart por Bluetooth. E vocês conseguem já ver que aqui a cápsula está com 100% de tempo de vida restante e também conseguem ver aqui o estado da bateria ou, neste caso, das pilhas do dispositivo. Também conseguem ligar ou desligar o dispositivo através aqui da aplicação. Outra funcionalidade que tem é que vocês podem criar aqui agendamentos e definir os horários para ligar ou desligar aqui o dispositivo de forma automática. E se vocês tiverem o novo Gateway da Xiaomi, o V3 que eu trouxe aqui recentemente para o canal ou outro dispositivo que suporte BLE como alguns escandeiros da Xiaomi vocês conseguem controlar também este dispositivo através do Wi-Fi ou através de dados móveis quando vocês estão fora da casa e podem ligar ou desligar ou até criar agendamentos remotamente através do vosso Smartphone. E o que é que eu vos posso dizer? Em primeiro lugar, o ruído que ele faz é muito baixo. É um chamado de ruído branco. É muito soft e vocês podem perfeitamente até dormir com isto ligado que não vão ter problemas. Claro que eu, por exemplo, não usaria isto no quarto de uma criança por causa aqui dos químicos que isto vai libertando. Mas aquilo que é dito é que este químico não é nocivo para os humanos porque também a concentração aqui no ar é muito ligeira e não nos vai causar qualquer mal. Em termos de eficiência, aquilo que eu vos posso dizer e eu posso dizer que já tenho este dispositivo há cerca de um ano só agora que eu resolvi trazer aqui para o canal porque também queria testar isto com alguma eficácia e com algum tempo. E claro que isto aqui é sempre muito difícil de analisar porque vai depender também sobre a probabilidade de aparecerem aqui mosquitos, a temperatura, a frequência com que vocês têm, por exemplo, as janelas ligadas, a luminosidade da casa que pode atrair ou não os mosquitos. Há muitos fatores. É sempre difícil dar aqui uma certeza deste tipo de dispositivos mas aquilo que eu posso dizer é que no tempo que eu tive o dispositivo ligado no verão passado e claro, na divisão onde ele se encontrava, não tive qualquer picada de mosquito, não senti qualquer mosquito aqui incomodado. Por isso, na minha opinião, por aquilo que eu pude observar e mais uma vez, isto é uma análise um bocadinho ingrata porque para vocês até pode não resultar, mas aquilo que eu testei, isto realmente funciona. E pronto amigos, fica aqui mais uma análise a um dispositivo da Xiaomi e vocês sabem que eu adoro a marca. Espero que tenham gostado. Se gostaram deixem aí o vosso like, subscrevam o meu canal, carreguem no sininho também para receber notificações no meu próximo vídeo, sigam-me também nas redes sociais onde eu vou deixando aqui alguns teasers dos dispositivos que eu vou trazendo aqui para o canal e de resto, como sempre, eu espero que seja tudo muito bem com vocês, fiquem bem e vemo-nos na próxima.